Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de química. Hoje a nossa aula vai ser sobre substâncias e separação das misturas. Meu nome é Carla e vamos lá. Então hoje a gente vai começar aqui fazendo uma pergunta. Na química a gente utiliza muitos termos substâncias e misturas, mas será que a gente está utilizando essas palavras da forma correta? Vamos ver. Então vamos falar o que é uma substância. A substância é o que? Ela é formada por átomos, então a gente tem a linha o átomo de oxigênio, que está ligado ao átomo de hidrogênio, há dois átomos de hidrogênio. Esses átomos se ligam e formam as moléculas. E essas moléculas unidas, elas vão formar a substância água, mais conhecida também como H2O. Então essa é a definição do que é uma substância. Dentro das substâncias, a gente pode ter substâncias simples, que são constituídas por um único tipo de átomo. Então aí no nosso exemplo a gente tem o gás hidrogênio, que são dois átomos de hidrogênio que estão ligados. E também temos ali o gás nitrogênio, que são dois átomos de nitrogênios ligados. Aí a gente tem o que? A gente tem as substâncias compostas. As substâncias compostas vão ter o que? Vão ter mais do que um átomo ligado ali. Então vão ser dois tipos de átomos ou mais. Então a gente tem ali o CO2, que é um átomo de carbono, ligado a dois átomos de oxigênio, que faz ali o gás carbônico e também o exemplo que a gente já falou anteriormente, que é a água. Então essa é a definição do que é uma substância. Vamos ver qual que é a definição do que é uma mistura. A mistura é formada por duas ou mais substâncias que podem ser puras ou compostas. E essas misturas não vão ter o que? Uma densidade nem fixa, nem um ponto de fusão e ebulição constante. Então a gente vai pegar duas substâncias, né, que tanto pode ser pura e composta e vamos misturar. E dentro dessas misturas elas podem ter o que? Mais de um tipo de molécula, né. Então diferente ali da substância, a mistura vão ter várias moléculas diferentes ali nessa mistura. E a mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que que é uma mistura homogênea? A mistura homogênea é quando uma mistura ela vai apresentar as mesmas propriedades em toda a sua porção e vai ter o que? Um aspecto uniforme. Então essa mistura vai ter o que? Uma única fase. Então aí no nosso exemplo a gente tem o que? A gente tem um copo de água e a gente adicionou açúcar nele. Então quando a gente adiciona o açúcar, né, depois de um tempo quando a gente mexe nessa mistura, ela vai o que? Ela vai estar completamente uniforme, ela vai estar homogênea. Então a gente não consegue distinguir o que que é açúcar, o que que é água. Não sei se vocês já viram, mas tem muitos programas de receita que falam, né, vamos mexer até que isso se torne uma mistura homogênea. O que que isso significa? Então por exemplo ali, quando a gente faz um bolo, a gente coloca farinha, coloca o ovo, coloca o óleo, né, fermento e aí a gente vai o que? A gente vai mexer até que aquela mistura se torne homogênea. O que que isso quer dizer? Que a gente não vai conseguir diferenciar o que é ovo, o que é farinha, o que é leite porque vai estar tudo misturado. Então isso é a definição de mistura homogênea. A gente tem mais aqui alguns exemplos, né, de misturas homogêneas. Então a gente tem lá o ar atmosférico, né, a gente tem oxigênio, a gente tem nitrogênio, tem CO2, mas a gente não consegue diferenciar, né, porque aos nossos óleos tudo é a mesma coisa, tudo é igual, né, então a gente tem o perfume, soro fisiológico, petróleo, são todos exemplos ali de misturas homogêneas. Já a mistura heterogênea, ela vai apresentar o que? Duas ou mais fases, né, então o aspecto dessa mistura, ela não é uniforme, né, ao longo da sua composição, a gente vai ter o que? Mais de uma fase. Então um exemplo bem comum, bem normal, que a gente costuma utilizar muito ali pra mistura heterogênea, é essa mistura de água e óleo, né, elas não se misturam e vão formar duas fases diferentes. Então aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, então olha só, a gente tem uns drinks aí, né, então eles têm várias fases com colorações diferentes, então a gente sabe que tem mais de uma mistura ali. Então esse daí é um exemplo de mistura heterogênea, né. A gente tem ali outro exemplo que é o arroz e feijão, né, essa aula de química sempre dá muita fome, né, então aqui a gente tem o arroz e o feijão, mistura heterogênea, a gente tem ali o sangue depois de centrifugado, né, o queijo gorgonzola, né, então todos eles são exemplos de misturas heterogêneas. Então aqui ó, depois que a gente já entendeu o conceito do que é uma mistura heterogênea, a gente vai falar da separação das misturas. Então na natureza é muito raro a gente encontrar substâncias puras, geralmente elas vão estar misturadas, né, e como que a gente vai fazer pra separar essas misturas? Então vamos ver aqui ó, um exemplo, a água do mar, né, a água do mar por si só ela não apresenta o que? Muita utilidade, eu discordo, né, a água do mar tem muita utilidade sim, né, ela é ótima pra gente ir lá, tomar um banho, né, descansar, aproveitar ali um tempo, mas quimicamente, né, industrialmente falando, ela não tem tanta utilidade. quanto a gente tem ali a água, por exemplo, e o sal, né, então a gente tem ali o sal de cozinha, que é utilizado pra salgar a comida, né, e também a gente pode fazer ali uma arte com esse sal, né. Então vamos agora falar dos processos que a gente pode realizar pra separar essas misturas. Então a separação de misturas ou a gente pode chamar também de análise imediata. Ela é o que? É um conjunto de técnicas que são utilizadas para separar os diferentes componentes de uma mistura. Então esses processos, eles não vão alterar a composição da substância e nem sempre apenas um método de separação é suficiente. Então às vezes a gente pode utilizar mais de um método de separação aí pra separar essa mistura que a gente quer utilizar. Então aqui, ó, a gente tem vários métodos de separação. Então quando a gente fala de separação de misturas heterogêneas, se forem duas misturas sólidas, por exemplo, a gente tem ali a catação, ventilação, peneiração, levigação, flotação ou sedimentação, separação magnética e a dissolução fracionada. Se a gente tiver que fazer ali uma separação entre um sólido e um líquido, a gente vai utilizar a decantação, a centrifugação ou a filtração simples. Se for duas misturas heterogêneas líquidas, a gente usa o processo de decantação e se for um gás em um solo, um sólido, a gente pode utilizar a decantação e a filtração. Então vamos começar aqui falando sobre as separações das misturas. A nossa primeira separação é a catação. Ela é utilizada ali para separar componentes sólidos com tamanhos e cores e formas bem diferentes, que podem ser retiradas com a mão ou então com o auxílio ali da pinça. Então com certeza vocês já devem ter visto ou realizado esse tipo de processo de separação. A mãe de vocês também com certeza já realizou ali quando a gente pega o que? O feijão vai escolher quais são os grãos que a gente vai utilizar ali para cozinhar. Ou então quando a gente está num processo de reciclagem. Então a gente pode pegar ali, separando os materiais que vão ser reciclados daqueles que vão serem descartados. O próximo processo de separação das misturas é a peneiração. Então ela vai consistir em separar os componentes sólidos constituídos por grãos de tamanhos diferentes, utilizando ali uma peneira. Então ali um exemplo é quando a gente peneira ali a areia para fazer o preparo do semento ou então a preparação da farinha para bolos ou então uma tapioca. Então esse é o processo de peneiração. O próximo processo de separação das misturas é a ventilação. Então esse método ele serve para que? Para separar dois sólidos, né? E quando um sólido ele é menos denso do que o outro, ele vai ser arrastado ali por uma corrente de ar. Então aí a gente tem como exemplo a casca do grão de arroz. Então a gente tem essa máquina de beneficiamento, a gente coloca ali o arroz, né? Que vai estar ali com as suas cascas, vai ter uma corrente de ar e essa corrente de ar vai levar a casca que vai ter uma densidade menor, vai ter um peso menor. Então esse é um processo de ventilação. O próximo processo de separação das misturas é o processo de levigação. Então esse método de levigação também é entre dois sólidos e a diferença, né, em relação à ventilação que ao invés de usar o vento, aqui a gente vai usar o que? Uma corrente de água. Então a gente vai utilizar a água para fazer a separação entre os dois sólidos. Então aqui a gente tem como exemplo ali o garimpo do ouro, né? Então a gente vai pegar ali uma peneira específica ali para fazer essa separação e a gente vai separar, né, as impurezas ali de uma pepita de ouro. A mesma coisa ali como exemplo a gente pode utilizar o que? A lavagem do arroz, né? Então também é um outro processo muito comum aí no cotidiano das nossas casas. O nosso próximo processo é a separação magnética, né? Então a gente vai separar o que? A gente vai separar o ferro e as suas ligas de outros tipos de impurezas, né, que não sejam magnéticas. E para isso a gente vai utilizar o imã, né? Então isso é muito utilizado ali para fazer a separação ali em depósitos de lixo, né, que vão separar o aço e o ferro dos outros materiais. E aí no nosso gif, né, a gente tem um imãzinho, né, e ele está atraindo toda a limalha de ferro, separando aí dessa areia bem fininha. Então essa daí é uma forma de separação. O nosso próximo processo de separação de misturas é a filtração. A filtração é usada o que? Para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, né? É um tipo de processo que é muito utilizado ali nas nossas casas. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter um funil e nesse funil vai ter o que? Vai ter um filtro, né, um filtro ploroso e aí o material particulado ele vai ficar retido nesse filtro e a gente vai conseguir separar ali o líquido que a gente deseja. Né, um exemplo muito comum que todo mundo faz em casa, que eu amo também, é o que? A filtração ali de um cafezinho, gente. Quem tiver aí com sono, né, dá uma pausa, vai lá, toma um café e volta, né, lembrando que o café é o melhor amigo aí do estudante, né, estudante do Enem. Então, a questão do café é um exemplo de filtração entre um sólido e um líquido. Outro exemplo que a gente tem ali da filtração é a filtração da água, gente. Ninguém tem coragem de tomar uma água marrom desse jeito, né? Então, para que essa água fique potável, que a gente consiga utilizar essa água, ela também vai passar por um processo de filtração. Outro exemplo aqui de filtração entre um sólido e um gás é o que? É o aspirador de pó. Então, ele vai reter ali, né, as partículas de sujeira ali dentro desse filtro e vai liberar o gás limpo, né? Então, esse também é um processo de separação de misturas. O nosso próximo processo de separação de misturas é a sedimentação ou flotação. Então, o que que é? Como funciona? A gente vai deixar essa mistura ali em repouso, então a gente vai ter uma suspensão ali, por exemplo, de enxofre e água e ela vai ser deixada em repouso. Então, a gente vai deixar descansando ali por um tempo e a parte particulada, né, depois de um tempo, né, essas partículas ali do sólido, ela vai, por ação da gravidade, vão se depositar ali no fundo do recipiente. Então, depois de alguns minutos, né, vai ter essa separação natural ali entre o líquido e o sólido. Após esse processo de sedimentação, a gente vai fazer o processo de decantação, né, então quando esse processo é entre o sólido e o líquido, a gente vai o que? A gente vai decantar. Então, ele já sedimentou e aí para fazer esse processo de separação, a gente pode usar o processo chamado decantação, né, que é quando a gente entorna o recipiente até que o líquido escorra e se separe dessa parte sólida, dessas partículas, ou então a gente pode utilizar um sifão, né, que é como uma mangueira, né, que vai separar essa parte líquida da parte sólida, né, esse processo a gente chama de sifonação. Quando essa decantação ocorre entre dois líquidos, né, elas vão ter que ter o que? uma densidade diferente e se possível elas não devem se misturar, tem que ser uma mistura imissível. Então, é possível separar ali usando um equipamento especial chamado funil de decantação para separar esses dois líquidos. Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de funil de decantação e aqui, ó, funciona dessa forma. Então, a gente tem dois líquidos ali com fadas diferentes, a gente vai escoar o primeiro líquido, né, e quando ele terminar a gente fecha ali, né, a torneirinha e retira o segundo líquido. Então, esse é o processo de decantação entre dois líquidos diferentes. O nosso próximo processo é a centrifugação, né, então quando essa decantação do sólido ela for muito lenta, né, ela for demorar muito tempo para correr, a gente pode acelerar esse processo utilizando uma centrífuga, né, então aí um exemplo é quando a gente centrifuga ali o sangue para separar a parte sólida da parte líquida, né, que seria o soro e o plasma. O nosso próximo processo é a dissolução fracionada. Ela também é conhecida como extração por sorvente, né, ela é utilizada quando um dos componentes vai apresentar o que? Uma solubilidade a um dado solvente. Então, a gente tem aí o exemplo do sal e da areia, né, quando a gente quer separar esses dois, essas duas substâncias. Então, a gente vai adicionar a água na areia e depois a gente vai passar pelo processo de filtração. Então, a gente vai pegar um filtro, né, e vai colocar ali no funil e vai separar a areia da água com o sal. Depois que a areia for separada, a gente vai utilizar o processo de vaporização. Então, a gente vai pegar essa mistura de água e sal e vamos aquecer até que toda a água ela seja vaporizada e fique somente o sal. Então, a gente consegue aí separar, né, a areia do sal. Agora, a gente vai falar sobre a separação das misturas homogêneas, né. Então, quando for um sólido de um líquido, é um processo de evaporação ou evaporação. A gente tem a destilação simples. Quando for dois líquidos, a gente tem a destilação fracionada. E quando a gente quiser separar dois gases, a gente tem a liquidação fracionada ou a absorção. Então, o nosso próximo processo é a evaporação, né. A gente acabou de falar sobre esse processo. Então, quando a gente quer misturar essas misturas homogêneas, que são constituídas de sólidos e um outro líquido, e esse outro líquido, a gente não tem interesse nele, a gente vai fazer o quê? A gente vai evaporar. Exemplos desse processo é ali a separação da água e do sal, né. Então, ali nas salinas, né, elas são muito utilizadas para obter o sal. Então, a gente vai fazer esses montes e vai deixar ali que essa água, ela evapore naturalmente e a gente consiga extrair o sal das salinas, né. Outro processo, como a gente já falou, é quando a gente coloca ali essa mistura ali numa fonte de chama e deixa evaporar a água, ficando somente o sal. O próximo processo de separação é a destilação simples, né. Então, a destilação simples, ela é utilizada quando? Quando a gente tem o quê? Temperaturas de evolução bem diferentes, né. Então, a gente vai usar toda essa aparelhagem aí, né, de química, ela é muito utilizada, né, para fazer a destilação, por exemplo, de bebidas, do álcool. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a mistura que a gente quer separar. Nesse nosso exemplo, aí a gente tem uma solução aquosa de água e sal. A gente vai ter ali uma chama, pode ser o bico de Bunsen ou então uma manta que vai aquecer essa solução. E aí, a partir do momento que essa solução, ela começa a aquecer, a água, ela vai entrar em ebulição, né. Ela vai se tornar um vapor. Então, ela vai ser aquecida, ela vai se tornar um vapor. E aí, ela vai subir aqui, né, a gente vai conseguir conferir a temperatura, né, de ebulição. E esse vapor, ele vai passar aqui por esse condensador. Esse condensador, ele vai ter o quê? Ele vai ter duas mangueiras, né, com água corrente, que vai o quê? Ele vai ajudar a resfriar esse vapor. E à medida que esse vapor vai sendo resfriado no tubo, nesse tubo condensador, ele vai voltar para o estado líquido. Então, ele vai ser recolhido aqui nesse coletor. Então, esse é o processo de destilação simples. A gente tem um outro processo chamado destilação fracionada, né. O princípio, ele é muito parecido, mas ele é utilizado quando? Quando as temperaturas de ebulição são próximas, né. Então, aqui a gente tem um exemplo ali da acetona, da separação da acetona etílica, que a temperatura de ebulição dela é 56 graus Celsius e a temperatura da água, que ela é a 100 graus Celsius. Então, a gente vai ter aqui, né, essa coluna de fracionamento. Então, diferente ali da destilação simples, a gente tem essa coluna de fracionamento e ela vai ter bolinhas de vidro, né, que vão ajudar ali que outros gases que não estejam naquela temperatura entrem em ebulição. Então, aqui a gente vai ter o líquido, ele vai entrar em ebulição, a gente vai conferir aqui a temperatura nesse termômetro e aí ele vai passar aqui pelo condensador, né, entrando nesse, nesse seu estado líquido e aqui a gente recolhe o primeiro líquido. Então, ali é 56 graus. Depois, quando a gente for recolher a água, a gente sabe que ela entra em ebulição ali em torno de 100 graus. Então, a gente vai depois tirar esse recipiente e colocar um outro recipiente para recolher a água. Então, essa daqui é a destilação fracionada. Nesse processo da destilação fracionada, a gente também pode o quê? Separar as frações do petróleo, né? Então, o petróleo, ele vai chegar ali nas refinarias e ele vai ser direcionado para uma fornalha, onde ele vai ser aquecido e aí, dentro do petróleo, a gente vai ter várias moléculas de hidrocarboneto com tamanhos e temperaturas de ebulições diferentes, né? Então, quando esse petróleo, ele atinge o ponto de ebulição específico, né? Uma das frações desse componente presente ali no petróleo, ele vai volatilizar e vai subir na coluna de fracionamento. Então, essa coluna de fracionamento, né? Vai ter uma região onde ele vai ser resfriado e vai haver a condensação. E aí, após todo esse processo, ele vai ser coletado, né? E destinado ali para os processos de beneficiamento para o seu consumo. Então, aqui, ó, na separação do petróleo, né? A gente vai ter o quê? Vai ter várias temperaturas diferentes. Então, aqui a 20 graus Celsius, né? A gente vai recolher o gás, né? O gás de cozinha, que é utilizado aí, né? Para cozinhar os alimentos. A 70 graus, né? A gente vai ter os solventes, que vão ser separados. A 140 graus, a gente vai ter o combustível para os carros. A 190 graus, a gente consegue remover ali o querosene, que é utilizado como combustível para aviões. A 270 graus, né? O óleo diesel. 320 graus, ali, combustível para a calefação. 335 graus, os lubrificantes. E 350 graus, ali, para a separação do asfalto. Então, essa daí é a destilação fracionada, que é utilizada para a separação do petróleo. Aí, quando a gente tem gases, e a gente precisa separar esses gases, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o uso da liquefação fracionada. A liquefação fracionada, ela consiste no resfriamento, né? Diferente da destilação fracionada, que esquenta. Aqui na liquefação, a gente vai resfriar. Então, ela vai chegar ali numa temperatura de menos 200 graus. E aí, os gases, eles vão se tornar líquidos e aí, depois, eles vão passar por esse processo de destilação fracionada e vão ser separados. É muito utilizado ali para separar o quê? Os gases atmosféricos. Então, a gente consegue separar ali o gás nitrogênio, o gás argônio e o gás oxigênio. E quais são as utilizações desses gases? Então, o gás oxigênio, né? É utilizado ali para encher aqueles cilindros, né? De mergulho, para fazer um mergulho. Ele também pode ser utilizado, né? Esses cilindros de oxigênio para fins terapêuticos. Ele também é utilizado ali para combustão de qualquer tipo de alimento, né? Então, o oxigênio, ele tem essa possibilidade aí de ser um comburente. O gás argônio, né? Ele é utilizado ali nos letreiros luminosos, né? Ele vai apresentar essa cor roxa. A gente tem o nitrogênio líquido, que é utilizado ali para apagar incêndios. Olha que bonita essa imagem. Ele também é utilizado ali para congelamento de ovos ali, né? Para fazer a fertilização in vitro. Ele também é utilizado para tecnologias de criogenia. Olha que interessante esse gif, gente. Eles pegaram um peixe e congelaram o peixe. E aí, depois, eles colocaram novamente na água e o peixinho voltou à vida. Então, a gente utiliza também o nitrogênio líquido ali para congelar possíveis pessoas, né? Para no futuro descongelar e trazê-las de volta à vida. Então, são as tecnologias de criogenia. Ele também pode ser utilizado ali para aumentar a velocidade de congelamento na preparação de alguns elementos. Então, vamos lá para as questões do Enem. Então, essa questão caiu lá no Enem de 2017 e fala. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratório, clínicas e indústrias. O seu funcionamento faz o uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensões, em líquidos ou líquidos misturados em si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função A, das diferentes densidades, B, dos diferentes raios de rotação, C, das diferentes velocidades angulares, D, das diferentes quantidades de cada substância e E, da diferente coesão molecular de cada substância. E aí, gente? Pensa um pouquinho. Essa está fácil, hein? Pensa só um pouquinho. Então, a centrífuga, na centrifugação, a gente falou que ela ocorre por conta da diferença de densidade. Então, letra A, resposta correta. Vamos para a nossa próxima questão. Então, ela caiu lá no Enem de 2015 e fala assim. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz para a remoção do petróleo contaminando da água. Vai utilizar um plástico produzido a partir do líquido da castanha no caju, LCC. E essa composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e as suas moléculas, por suas características, interagindo, formando ali agregados com o petróleo. Para retirar esses agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC a nanopartículas magnéticas. Já fica aí a dica, essa palavra, né? Magnética. Então, essa técnica, ela é considerada dois processos de separação de uma mistura, sendo eles, respectivamente, A, flotação e decantação, B, decomposição e centrifugação, letra C, floculação e separação magnética, letra D, destilação fracionada e peneiração, letra E, dissolução fracionada e magnetização. Então, aí, a gente pensando nesse processo de separação, então, primeiro a gente vai adicionar o LCC, que vai o quê? Ele vai se agregar, ele vai se ligar ali às partículas de gasolina, do petróleo. Então, esse processo de agregação e aí depois eles vão decantar, a gente dá o nome de floculação, então, vai ter a floculação e depois a flotação. E aí, o segundo momento, a gente vai ter o quê? A separação magnética, né? Então, a gente colocou ali, nesse LCC, as nanopartículas magnéticas. Então, como que a gente vai conseguir separar? A água do petróleo, que está sendo contaminado, né? Então, a gente vai colocar ali um imã e vai separar esse petróleo ali da água. Então, resposta correta, letra C, floculação e separação magnética. Bora para a última questão, gente. Então, ela caiu lá no Enem de 2010. Em uma visita a uma usina sucralcoleira, um grupo de alunos pôde observar uma série de processos de beneficiamento da cana de açúcar, entre os quais se destacam. 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em medas alimentadoras que conduzem para as moendas. Antes de serem esmagadas, né? Para retirada do caldo de açúcar, toda a cana é transportada por esteiras e passam por um eletroímão. Guardem essa palavra. Para que sejam retirados os materiais metálicos. Então, esse é o processo número 1. O processo número 2 fala. Após ser esmagada a cana, o bagaço segue em caldeiras que vão gerar vapor e energia para toda a usina. E o terceiro passo é o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros. Guardem aí essa palavra também. E vai sofrer o que? Um tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Então, com base nos destaques da observação dos alunos, quais são as operações físicas de separação de materiais que foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana de açúcar? Então, vamos ver aqui, ó. Então, a gente tem a letra A, separação mecânica, extração e decantação. Já apareceu a resposta, né, gente? Então, a resposta é a letra D. Separação magnética, extração e filtração. Então, aquela primeira parte é a separação magnética. Quando fala que toda a cana vai ser transportada ali por estreiras e vai passar por um eletroímã. Então, é o processo de separação magnética. A letra 2 fala ali da extração. Então, a cana vai ser esmagada e retirado o caldo açucarado. Então, é o processo de extração. E, por último, a gente tem o processo de filtração. Quando o caldo primário, ele vai ser passado ali por filtros. Então, terminamos aqui mais uma aula de química. Entre lá no portal Eduque para mais informações e mais aulas. E vejo vocês na próxima semana. Um abraço para todos, um beijo e tchau, tchau!